Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Praia da Vitória e à noite de campanhas no palco das trações das peças da Praia da Luz e do Triste. Segui primeiramente ao palco para apresentar aqueles que farão parte desta noite de campanhas no palco das trações das peças da Praia da Luz e do Triste. Vou começar, como é costume, pelos tocadores, um trio de tocadores conhecidos todos de vós, todos deles membros da mesma família, começando pela viola de cinco cordas ou viola da terra, um dos mais orgulhosos tocadores desta nova geração, que vem também conhecidos todos de vós, já há presença neste palco em várias cantorias dos anos passados. É com um grande gosto também este palco para receber o vosso aplauso, Evandro Menezes. Na viola clássica ou violão, o Evandro vai ter o acompanhamento dos seus dois companheiros destas andanças, um deles, o que vou chamar em primeiro lugar, é o seu irmão, um, Delmino de Menezes, filho, e o outro é o pai dos dois, Delmino de Menezes, pai. Passando agora aos cantadores, vou começar por ordem de proximidade aqui ao centro da Praia, há bem-vindos destes tempos, natural e sucedente na pragueia de Santa Cruz da Praia. Vou chamar um colega do lugar da Casa da Ribeira, da pragueia de Santa Cruz da Praia da Vitória. É com um grande gosto que chamo este palco para receber o vosso aplauso, Boas-vindas, Samuel Borges. Da freguesia de Pontinhas, um cantador da nova geração, que mesmo tão novo este ano já completa dez anos desde que se criou na festa das Pontinhas, é com um grande orgulho que chamo este palco para fazer a sua estreia na canteria das festas da praia, e também da freguesia das pontinhas, um cantador já de outra geração, mas também que é presente ativa neste palco, nestes dias de cantar e das festas da praia, peço o vosso aplauso para José Fernando. Da fila das Vazes, um homem que é artista em várias áreas, é autor das danças de carnaval, é ator, é cantador, é com um grande gosto que chamo este palco, um colega também, Ricardo Matias. Passando agora ao Conselho de Angra do Heroísmo, da freguesia do Caminho, neto de um também cantador ao desafio, é com muita honra que chamo este palco para receber as vossas palmas, Marcelo Dias. Para fechar os sete cantadores naturais em residente na igreja terceira, um cantador natural da praia que é de São Báscoa, mas o regado já se vejo a muito bonita de todos os vós, a presença assígula em todos os palcos e o províncio desta festa, entre tantas outras, José Eliseu. E para fechar o night de oito cantadores para um parto desta noite de cantoria, é com grande orgulho que vou chamar este palco de um cantador natural do lugar de São Tomé, da freguesia de Santo Antão, do Conselho da Caliça da Ia de São José, natural, natural, não, se subindo em Lisboa já há alguns anos, é com grande gosto que chamei este palco para receber as vossas palmas, António e Lúcio de Sardoso. A noite será dividida em quatro desafios e terminará com a tradicional desgarrada. O primeiro desafio será com os dois cantadores da casa, José Esteves e Samuel Borges. O segundo desafio será entre Ricardo Matias e José Fernando, o terceiro entre Roberto Coelho e Marcelo Dias, e para fechar, José Eliseu e António Dídeo. Espero que o vosso ainda não se cumpria e muito obrigado por ter a noite. Obrigado. 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 Obrigado.